Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quer saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono? Basta você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar seu gostei. Então a partir de agora vamos ver tudo o que vai acontecer no segundo capítulo da novela Quando Me Apaixono. Vamos conferir. Resumo, Quando Me Apaixono, capítulo 2, terça-feira, 21 de julho. Depois da morte de Roberto, Josefina move suas cartas para salvar seu futuro e o das duas meninas. Ela começa a trabalhar como assistente no escritório de seu amigo Gustavo, que a ajudou por 9 anos. No entanto, seu amigo quer um relacionamento com ela, mesmo casado. Então Josefina ameaça contar tudo à esposa e pede um cheque com o qual ela irá à capital para iniciar um novo caminho. Sua amiga do ensino médio, Constanta Monterrubio, a leva para trabalhar na casa de seu irmão Gonzalo, que se conhecem e decidem se casar. Gonzalo é o pai de Matias, o milionário Gonzalo Monterrubio, adota suas filhas e as ama como se fossem suas. É assim que Pepa se torna Dona Josefina, Fina Álvares de Monterrubio. As duas meninas completam 25 anos. Josefina sente ódio por Renata e vários parentes começam a suspeitar que ela não é realmente sua filha. Por outro lado, Regina lança uma fundação para ajudar mães solteiras e continua a procurar sua filha sem desistir. Muito obrigado pessoal por me assistir até aqui. Já não se esqueça, já clique no botão de gostei, se inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum resumo daqui para frente. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!